Rapaziada, hoje a gente está prestes a buscar meu chevet, ali ó, cadê? Ah, já passou, olha ali ó, ali ó, meu chevetim tá bem, ô chevetim! Mano, seguinte, vou mostrar o áudio aqui que o Ecrânico mandou, ó. Valeu, buscou o chevet, cara, tá pronto? Chevetim tá pronto, rapaziada! É o seguinte, pega o álcool, que não tem nada aqui, viu? Ah, e o álcool? Ah, esqueci do álcool, tá sofrendo, tem que pegar álcool, Renan. O chevetim tá pronto, rapaziada! Mano, na moral, tô feliz... Hã? Vai buscar o álcool? É, tem que buscar o álcool porque senão ela vai ficar na mão. É... Onde você bota? Você vai voltar comigo, né? Lógico, vou deixar de mim ir a pé. Não, mas você vai voltar comigo junto com o carro, você vai deixar o Thiago... Vou passar um pouco de raiva na mão! Isso, hoje seu dia tá perfeito, não tá? Seu dia tá de boa hoje, não tá? Então, o meu, o meu também. Agora vai pegar o Chevetim e Renan vai botar o Chevetim. Queria, Renan, eu queria! Mano, ela tá calando de roupa na galerinha, mano. Vamos tirar o Chevetim? Eu já vou! Não, já tô indo. É, já foi no Chevetim. Eu já sei! O Gui, quer voltar o Chevetim comigo? Eu vou, mano, quer passar raiva hoje. Que? Quer voltar comigo também? Eu tenho que levar o Renan gay. Renan gay? Alguém tem que ficar pra casa atolar, né? É mesmo, tem que dar, dar, dar. Mano, vamos fazer o seguinte. A gente vai passar no poço, vai pegar um auroquim, um auroquim no Chevetim. Mano, depois que a gente colocar um auroquim no Chevetim, vai lá na oficina. Arrumou todas as falhação dele. Por que, Renan? O que a gente vai fazer com ele? Pra Porto Rico. Vai pra Porto Rico de Chevetim! Ó a cara de vocês dois! É, mano, vai e vai. Vai! É, né? O Miguel quer ir comigo? É de guincho? Ah, de guincho são rabo. Não vai chegar, né? Não viajou o Chevetim. Não vai chegar? Vai chegar, mano! Fez tudo... Foi no feriado lá, velho. Fez tudo muito... Tá, tá! Tá, tá! Tá, tá! Ô, você é bancada! Vai ser nervoso, tio! Vai, mano, vai ser engraçado. Lógico que vai, vai ser difícil demais, mano. Mano, se chegar lá em Porto Rico, eu vou pagar um pau, velho, na moral. Você sabe que ele arrumou a parte elétrica também ou não? Como assim? Porque ele falou que ia arrumar a parte elétrica, pisca e tal, isso aqui que eu não ia precisar, né? Não, isso aí não precisa, não. Nem, nem o Limpa-Limpa ele limpou. Ele não colocou, não? Não. Como é que ele vai embora? Ué, passando a mão no vidro. Ah, se eu vou embora com você, não, Léo? Não, você vai embora comigo. É sério, ô, você é bancada, sabe quanto que tá o Limpa-Limpa do Chevette? 50 reais! Não tá barato! 50, mano! Mano, só ficar 50, então. Vou ver, vou conversando. Ué, mas o Chevette... Aquilo lá com certeza custa uns 400 reais, mano. Só um lá. Aqui o Chevette do Léo aqui. Ah, não, não é não. Não, isso aqui é a Brasília. Brasília, Brasília! Mano, chegamos aqui no Poço, vou pegar ali um galão de álcool e... Partiu lá pra oficina pra pegar o chevetinho. Aí, rapaziada, vou colocar um pouquinho de álcool aqui, ó. Um galão, vamos completar. Vê mais alimento pra que tá ali, o que você quer? Letade? É, pode... Não, pode ser um pouquinho mais de álcool e um pouquinho mais de gasolina. Pra aí, pega melhor. 3 litros de gasolina no caso. É. Ô, Renan... Seguinte, é melhor colocar um pouquinho de álcool a mais e um pouquinho de gasolina, né? Que aí ele para de falhar, melhor, né? É, tava falhando, né? Tava, tava só no álcool pra colocar um pouquinho de gasolina. Isso, é melhor, né? Coloca tipo... É um pouquinho de gasolina. É um pouquinho de gasolina. Ele tá colocando lá já, ó. Ó, Titi. Coloca aqui a gasolina. Não tá nação não, né? Não tá não. Tá não. Tá sim. Tá não. É o carro da mãe do Renan. Reneguei, tá de boa. Renan do céu, ó. Você tem que dar uma lavada nesse carro, sabia? Tá com cheiro de... chevetinho dentro dele. Tem que ligar do mundo, garoto. Vamos nessa? Ah, olha aí, ó. Tchau, Tiago. Valeu. Mano, que chuva. Vamos pegar chevetinho. Ih, resolveu um belau. Um pouquinho. Mano, sorvetinho gostosinho. Com sua garrafa de copa e uma... Alô. Ah, eu vou tomar um pouquinho desse álcool agora. Fica doido. Cadê o chevetinho? Cadê o chevetinho? Cadê o chevetinho? Cadê? Ah, nossa, filho. Tá de boa? E aí, chevetinho? Cadê o chevetinho? Cadê o chevetinho? Cadê o chevetinho? Ah, lá ele ali. Fala uma coisa pra mim. É a coisa mais bonita que você já viu ou não? Hã? Pode falar. Não, nervoso. Nossa, mano. Esse acabamento nem tem. Não tem. Só o meu. Mano, na moral. Como é que não vai na chuva sem o umbilicador, Leo? Eu falei pra ele, pô? Eu mandei mensagem até agora há pouco, você não falou nada. Mano, eu... Não tem, não tem? Tenho. Eu falei, mano, você quer que pegue? Quanto que você falou que era? Cinquenta reais, mano. Não. Você tá maluco. Ai, eu vou que lá não. Quanto mundo é esse? Quatrocentos reais cada perna. Não, 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 não. Isso aqui não vou colocar, não. Mas como é que não vai na chuva, Buiz? Que é segurança. Não, não. Não, não, não. É uma brinqueda. É uma arma no trânsito. É chevetinho. Coitado. Ah, não vou colocar esse negócio limpa, não. Muito caro. Sério. Olha lá o que eu trouxe. Gasolina. Ah, coloquei um pouquinho de gasolina. Não, um pouquinho. De gasolina só. Por quê? Ah, olha o que gasolina. Você falou que era bom? Não, você defendia o motor. É, cara, vê? Você falou que coloca... Isso aí a Einstein slide, né? É. Não, ali a gasolina tem que pôr no reservatório, lá só. Ih! E agora? Não. Tem que valer. Ah, vai ter que colocar... Colocou só um pouquinho de gasolina. Mas vai funcionar, né? Tipo... O que tem, amor? O freio? O freio arrumou? É que faz tempo que não funciona, meu pai. Ah, tá parado. É, então. Eu quero ver. Quero ver se o chevet irá funcionar, velho. Eu acho que tá faltando o quê? O rodão. O rodão. Rebaixar o aerofólio, mano. Vem aqui, ó. Você quer fazer pra mim? Sai. Eu não quero nem colocar R$50,00. O que ficou faltando esse vejinho aqui, ó? Quebra sol. Ih! É, né? Ah, Gui, eu não tô querendo ver que colocar R$50,00 do limpador de parada. Você acha que eu vou colocar um rodão? Tem, mano. Não vou ficar aí no style. Tem o quê? Dinheiro? Ficaram pra caramba. O bonito mesmo é ser ácido, né, mano? Ácido. É igual a sua Mercedes. Parece ácido, né? Parece. Aí colocou gasolina. E aí, como que tá a situação? E o freio? Perto, o freio? Deixa eu ver esse freio aqui. O freio tá novo agora. Deixa eu ver. Vai aqui. Agora vai pra lá. Não, tá louco. Tá bom. Ah, você arrumou que o Renato quebrou aqui. Nossa, ficou ajeitadinho. É. Tá frio, mano. Tipo assim, antes é o palhadeiro na rua, né? Meu, não sei se tem gaminhinho. É, tem que ver se tem gaminhinho. É, tem que ver se tem gaminhinho. Se não tem gaminhinho, não vai ligar, né? Não, deixa o gaminhinho secar o tanho. Misericórdia. Vai andar o carro sem piloto. Nossa, ele é levinho. Tá na ré. Isso chama inércia. Ó o motorzão dele, rapaziada. Dá pra colocar dois motores. Ó a marmita que tem aqui. Por isso aqui, ó. Tá, bexiga. O tamanho desse aqui. V6. 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 É, não é? V6 e linha. V5zinha. V6. Ah, ele tá empurrando o carro pra trás. Tem, tem. Tem, tem. Não tem? Não tem? Eu falei pra você trazer, né, Renato? Esse carro tá precisando de um dono, viu? Tem, eu? Deixa eu fazer ele ligar. Você tem que colocar gasolina no reservatório? É? Vai colocar. Vou fazer ele ligar. Cara, olha isso. Tem que ver o filtro novo. A coisa mais nova do carro é o filtro. É, o filtro é o novo, Leon. Nossa. Agora sim valorizou, hein? Agora vale 3.950. Nossa. Olha ali, olha ali. Quanto que você consegue se cumprir? Dá uma partida lá. Dá uma partida lá. Dá uma partida lá. Vai ser fogo. É. Mais barato que o limpador de para-brisa. É. Tomara, né? Vai, Léo. Cadê a chave? Uuuuh. Quase. Vai, vai, vai. Vai. Pera aí. Calma aí, calma aí. De novo. Vai. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Acelera, não, Léo. Vai. Ele acelera. Vai, vai. Foi? Não. Pera aí. Vai. Vai. De novo, hein? Vai. De novo. Vai. Vamos lá. Só a sua visão aí, só a minha visão? É. Que dono, né? Oh, rapaziada, vem aqui noney repetitinho ó, desliga. O que quero estou? Vou ligar, vou ligar. Agora vai, agora vai. Tô sentindo. Tô sentindo. Aêê! Quando é assim é que ele pega. Taxeleirando, falei. O contagio aqui ó, tem até luzinha. Tá retondo agora, né, o céu? Não, olha aí o barulho É, isso que eu mandei uma, a falhadeira Não, ó, nervoso Dá uma acelerada aí Ó Ó, manda giro Mano, não tá falhando Vai chegar Vai até chegar em Porto Rico agora, mano É, nossa, ó Ó a lentinha dele, ó Não, você dominou Não, ficou bom, mano Vou, 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 valeu, mano Aí, ó, entra aí, entra aí Entra aí, meus amigos Entra aí, meus amigos Não, 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 vamos, vamos Eu levo você de gratis Eu levo você Não, eu vou que você É, vem, vem Mano, vai Rapaziada Ó Mano, chevetinho ficou com o amor, ó Mete louco Mano, ó o cheirinho de alquim Tá sentindo? Onde foi de mão, doidão? Tá caindo pra trás, né? Cadê o sinto? Não, não tem muito sinto esse carro Ah, tá, sinto muito O teto tá meio baixo, né? Não, seu Deus do céu Teto meio baixo Esse bunker é tão confortável, mano Parece que ele te abraça assim Dá esse piozinho, mano Chega pra ficar arrepiado Você não queria que arrumasse, mas arrumei, tá? Pode subir aí Mentira Ah, não Ah, não Eu valei pra ele nem arrumar isso aqui, mano Ia ser mal caro Eu quero ver a suadeira no vidro, rapazinha, cara Mano, amor, ó Subiu vidro, o vidro tá sonando Vai ser um celular também Ai, moleque, arrumou Que acerta Que acerta Olha lá, piscando Iaahuu Vai do outro lado Do outro lado tá piscando também, mas não tá batendo reflexo É Tomara Mano, ai Abaixa vidro Vamos nessa, mano Vamos, você ainda vai pagar o homem aí? Depois eu pago Ele arrumou, alinhou Vamos andar pra ver Nossa, segura, segura Esse carro parece um... Uma casa Olha a resinha dele Arruma o estandinho lá, senão eu não vou chegar De jeito que arruma o espelho, que tem regulagem? Tomara que tenha Nossa, tá cheio no queimado, Léo Vai pegar fogo Vê se ficou bom agora Ih, tem que ir desse lado Mas aí já não tem desde quando você comprou, né? Eu sei, mas... Ah, vai quebrar, ó E daí começa a entrar chuva aqui Já do céu, vai ter que abrir um pouquinho Esse lado Nossa, pensei que tinha um carro atrás de mim Tem vários, ó, tá arrumando Mano, tá com medo, mano Cheiro de caramba Minha garganta tá doendo, velho Essa coca tá muito gelada Que desgramada Tá com a garganta machucada? Não é, mano? Pô, cheiro de queimado, Léo do céu Pô, tu vai pegar fogo com esse carro aqui, não é não? Tá mal cheiro de queimado Tá mal? Ah não, é assim mesmo? Tá faltando fogador Vamos que vai? Ó, tá velho com fogador puxado Entendi O fogador tá funcionando Nem sabia Tá, tá, mano Deixou o carro zero Ó o fogador puxado O carro funciona Ah, ficou bom, mano Nunca teve carro caburado? Nunca teve carro caburado? Nunca teve carro caburado? Já, o Camaro, que é o meu primeiro carro Caburado, burro Tu vai apagar o homem, não? Quanto que ficou? Quanto que ficou? Quanto que ficou? Não, não vai dar um olho Não vai voltar mais não Não vai voltar mais não É amanhã, seu burro Vai, vai, vai Tchau Olha que é o carro atrás de mim Cê não avisa aí Eu tô sem coisa Qual que é o bato no carro? Mano do céu Tô sem retrovisor aqui Tô indo Nossa, não tem ideia Tô ré à frente Avante, avante E ó, começou a baçar o vidro, ó Quero ver pra nós chegar lá Não vai conseguir não, né? É sério mesmo Vai ser uma disputa Uma disputa E eu tô sem oxigênio Ah, essa gente não tá entrando Ah, entrou Bora, vai Bom, rapaziada, mano Terminei tiratando Vai abraçar o carro aí Mano Porque com medo na hora de piser Escorregar os pés E cair no chão Quem tem que ser tiratando? Falece? Partiu? Partiu Obrigado, hein? Eu sei que na hora que eu for embora Ele vai soltar a manchão E sair o bambu Ó Ó, correu lá, cara Não foi que eu for com o meu soninho, não Ah, beleza Ó, aqui é a letra, pô Não tava assim Ah, ficou bom Também quis colocar arco Eu falei Ô, vamos fazer assim A próxima vez que eu viajo Você vai cortar esse teto pra mim, pode ser? Pode Demorou Vou cortar em casa, isso aí Eu não posso fazer Você já me falou, eu já cortei nada Não é que eu precisava passar o documentário Tinho, mas vamos nessa É isso Já quebrou Ah, vai ficar o teto Ó, esquece o teto aqui Vai Bichinho até que bonitinho Parecendo um sanduichinho aqui com a salsicha no meio Será que não vai conseguir levar o carro hoje, né? Não sei Ficou bom, né? É Redondinho, mano Você ficava meia hora só pra poder funcionar? Não, agora tá bom Ele só falou que deu um probleminha ali no chicote do freio Ele falou que vai aumentar lento um pouquinho Porque é a tua cagada que você fez Por quê? De ter colocado gasolina junto com a... O carro é alco é alco É desgrama Não foi culpa minha Mas apesar que eu falei também que era pra pôr gasolina Ó, tem que colocar a buzina aqui dentro do volante, ó Tá certo Mas apesar que eu falei que era pra pôr gasolina ali, lembra? É, lembra? É uma partida, né? Eu tava só pegar a de primeira, irmão Ó Agora sim, hein? Falou, até mais, com Deus Tchau Abre aí pra mim, né? Ah, tá abrindo? É Aí Que abri por dentro Isso aqui é o que isso é? Sistema de furto Sistema de furto Ninguém pode colocar na ré aqui, ó Mano, eu precisava Você vai fazer o que? Eu saio Nossa, derrubou os três Não, eu tô vendo, tô vendo Que jeito você tá vendo? Que jeito? Eu tô vendo a câmera agora Calma, 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 calma Calma, calma, calma Só dá um... É só um... Morreu Aí, pronto, agora sim, ó Fechou? Achou que o carro era flex Você que falou? É, eu falei, mas não era você, eu não sou o dono do carro Ó, ó Não estou enxergando nada! Vai, dá uma balança! Ah, para que você vai o irritante, Léo! Ô, ô! Chiu! Vai devagar, vai devagar! Nós não estamos enxergando mais nada! Eu tô, eu tô! É que tem que dirigir assim, ó! Ó, desliga essa porra aí, Léo! Ó, freia, freia, freia o carro ali, ó! Desliga! Desliga! Ah! Parou! É, Léo! Ah, não, Léo! Não estou enxergando, Léo! Léo, não está enxergando nada, mano! Ô, ô! Limpe isso aí, Léo! Se apoia pra lá! Ó! Fiz isso ali na frente, Léo! Me enfio! Ô, Léo! Me enfio, Léo! Eu não estou enxergando aqui! Meu Deus! Não estou enxergando nada, mano! Ó, Léo! Ah! Eu falei pra você colocar essa fosta aí! Não, freia! Ô, Léo! Eu estou enxergando! Para! Sai, ó! Sai, ó! Eu falei pra você! Ô! Frega devagar, Léo! Para! Eu não, eu não... Ô! Vai puxar, eu pegar! Vai, Léo! Do lado! Ô! Ô! A seta funcionando? Tá funcionando! Nem som do limpador, tá? Você vai chegar certa, vai, tá? Deixa eu entrar! Aqui, mas não é assim, Léo! Nossa! Dá sinalzinho de mão! Dá sinalzinho de mão! Ô, meu Deus do céu! Ô, Jesus! Segura nós um pouquinho! É, não deixou, Léo! Vai reto! Dá pra ir reto! É pela 10! Ai, meu Deus! Aí, terceirinha! Ah, mano! Por que que eu vim, viu? Ó o carro! Viado! Não tem trem não, mano! Pera aí! Tem no motor aí, tá bom! Vai pra direita ou pra esquerda? Vai pra lá, pra esquerda! Eu vou pegar 10 dezembro! Vamos pela cidade, nós! Mano do céu! Não enxergo nada! Tá na minha frente! Vira pra direita! Não tô vendo, tô vendo, tô vendo! Nem eu! Nem eu! Eu não tô vendo, eu não tô respirando! Eu tô travado! Ai, tá do boiado! Não, não, não! Vamos parar aqui! Vai se vir! Não, não, não! Não para não! Não para de gravar mais a boca! Eu não tô vendo! Léo, para com isso! Eu não tô vendo, viu? Ó o carro da bola! Ó o carro da bola! Ó o carro da bola! E onde vai agora? E onde vai agora? Pega lá? Ah, não! Sai daí, moto! Dá sinalzinho pra moto! Ai, que ar do céu! Ô, Viada! Vai apontar o carro! Ô, Léo! Vai devagar! Já deu drift! Já deu drift! Pai, tem uns post aqui, pô! Se nós batermos esse carro aí, morre! Morre não! Ele é muito duro! Ô, Léo! Pode pagar uma polícia! Mano do céu! Moço, prende nós! Não! Prende esse carro! Ó, de boinha, ó! Não, prende o dono do carro! Não, deixa eu ergando, mano! É só isso que tá ruim! Isso que tá balançando aqui ainda! Freia, freia, freia! Aí Deus tá abençoando! Ô, Jesus amado, viu? Ô, meu Deus do céu! Que Deus nos abençoe! O caminho longo, viu? E pior que é da zona norte pra... Lá pra zona oeste que nós vai agora! Não sei falar, mas vai mal, né? Não vai conseguir rir! Desliga esse caralho aqui, Gui! Ô, meu mano! Não, não, sério mesmo! Aqui é um radar! Grave aqui, Gui! Eu não tô conseguindo pegar essa câmera, vai, não! Pelo amor de Deus! Olha, mano! Olha o Léo! Como que ele diria! Mano, a gente tá chegando nada! Mano, eu tô... Nada! Passa a mão aí, mano! Eu tô... Passa a mão aí, mano! Vou parar e não posso comprar! Freira! Ele tá bem atrás das coisas! Não, não! Eu vou passar eles! Léo! Tá passando pela esquina! Ó o carro, ó o carro, ó o carro! Meu Deus, o carro tá aqui atrás! Vai! Ele tá enxergando nada! Eu tô enxergando! E aí, policia? Tá na boa? Meu Deus, Léo! Vai devagar, viado! Filha puta! Vai devagar, que caralho, viado! Ó, Léo, Léo, Léo! Ó, Léo, Léo, Léo! Léo! Ó, Léo! Fria, fria, fria! Solta a minha mão, viado! Tá maluco! Ele não vai cabotar! Eu tô enxergando aqui! Léo, vai cabotar! Vai, isso que ela vai bater em mim! Tem que acelerar! Vai, 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 vai! Ele vai entrar aqui na minha frente! Acho que não! Não sabe... Mano, o Léo não sabe dirigir, velho! Eu sei! Vocês tão me puxando de um lado! Pô, isso é proibido de passar um dia 40 crox esse carro! Acabou de passar no radar! Não, esse radar não funciona! Aeêêêêêêê! Mano, o carro tá de f**a, garoto! Pô, vocês tão regra, mano! Ele não falhou uma vez! Coloca pra frente, ela tá enxergando... Meu Deus! Tá enxergando, ó! Calma, não, não! Calma, calma, não! Calma, né? Sai, faz pra lá! Ó, Léo, na moral, mano! O chefe ficou nervoso, mano. Só tô pra você. O chefe ficou nervoso, mano. Olha pra frente, olha pra frente. Minha paixão pressou, mano. Minha paixão. Olha o sinal, tá vermelho. O carro, mano, o freio tá alto. Pode vir, ó. Tá bom o freio? Tá bom o freio, Grumerson. A segundinha dele tá boa. Primeirinha. O Inan desmaiou aqui, rapazada. Desmaiou aqui. Nossa, nossa. Tá bom, mano. Nossa. Ai, a cabeça. O carro morreu, o carro morreu. Ai, que dor de cabeça. Ô, Léo, liga essa porcaria, Léo. Meu Deus do céu. Não tem que puxar o fogador, tem que puxar um guicho. Guicho pra trazer aqui. Deus que perdoe. Para de falar mal do meu carrinho. Não, ô. Muito bom. Nossa, é patinando. Essa câmera aqui, te adianta se eu pedir pra quem chegar a câmera? Que cara, senhor. Tomar no zóio, viu? Segura a câmera lá atrás. Eu já não tô enxergando muita coisa. A câmera aqui é assim, ó. Vem comigo, ó. Tá enxergando tudo aqui. E o que? Tomando coca ainda. A tranquilidade, ser humano. Tomar no zóio. Mas ainda bem que eu... Ainda bem que você ia... Que jeito... Mano, a câmera não dá pra enxergar bem, mas nós não tá enxergando nada. A câmera tá enxergando? Mas nós... Tô com medo, mano. É que na câmera tá muito boa a imagem, mas pra nós... É a moto! Meu Deus do céu, a moto... Ai, 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 ai! Meu Deus do céu, ai! Eu pensei que ia bater. Ah, do céu, parece que era um trem vindo pra cima de nós. Ó, ele deu certo pra a esquerda e depois deu pra direita, você viu? Pô, esse carro nem seta tem. Ah, mas não tem problema. Passou moendo aqui, ó. Aqui, ó. Ah, vou bater atrás dele. Vai, para. Fala de falar essas coisas. Ah, não vai dar nada. Eu falo que eu tô de boa. Tchau, mano. Eu firmei a luz inteira dele. Parece que a luz dele tá dentro do carro. Parece que ele chegou bem pertinho, né? Não, a luz dele ficou que tava aqui dentro. É. Parecia que tem aquela luzinha aqui. Ó, ó, ó. Tá aqui a luzinha? Ah, tem sim. Pô, na moral, mano. E aí? Eu vi o carro. Pensa a ventarola do caramba. Galera, eu vi o carro, mano, encostando o gebetinho, garoto. Ah, é? Nossa, eu me travei inteiro aqui. É, se bate ele que estraga mais, né? Porque... É, eu dou certo. Ó, 50 por hora aqui, tem o radar. Ah, mas esse carro nem faz 60 anos. Ah, beijoso no gebetinho. Mano, na moral, velho, é um carro muito da hora. Eu curto o parqueiro. O radar lá em cima, tá? Tá, eu não tô enxergando. É por isso que eu tô meio não sabendo o que fazer. Olha o radar aí, ó. É aqui? Chegando no balneário, galera, ó. Olha o radar aí, 8,50 por hora. Passou. Qual foi a quanto? 80. Não, nem chega. 40, 40. Pô, sem bancada, do jeito que o gebetinho tá, chega de boa lá em Porto Rico, mano. Só não pode chover. Ah, mas tem que... Não, não. Mas tem que fazer, tipo, colocar o limpador. É, não pode chover. Trocar os pneus. Ah, não. Não precisa, não. O pneu tá bom? O pneu tá bom? Tem responsabilidade no trânsito, velho. É. Mano, tamo chegando já perto de casa. Ai, aquela puta. Ô, Nina. Desculpa, Nina, mas olha. Lembrei várias vezes de ser hoje desgramado aqui, ó. Faz nós xingar. Não quer xingar, mas nós xinga. Não, mas ó, já tô partindo pra casa. Já tá ficando escuro. Tá acabando de deixar mais nada. Ainda bem que passa. Ele quer fazer assim, ó. Tá dirigindo assim, ó. Mano, galera. Que jeito, tá dirigindo. Tem filo automático. Mano, vamos partir pra casa. Mano, na moral, o carro não tá falhando mais. Isso que é o importante. E... Mano, só o limpador, ó. Só o limpador que eu deveria ter, tipo, gastado. Gastado cinquenta e ter comprado, tá ligado? Por que, ó. Por que, ó. Tô passando todo mundo. Vai devagar, filha. Eu tô passando, ó. Lembra? Lembra quando... Fala com os pinhos, né? Com o xinga, porque... Se pegar uma posse de agrima, vai direto no carro ali em cima, ali, ó. Eu acho que não. Desculpa, viu, ó. Meu amigo. Não tem nada a ver com isso aqui. Ô, Ana, ó. Lembra quando eu comprei o chevetinho e não passava ninguém? Tô passando todo mundo agora, ó. Ó, ó. Vou passar aquele carro ali, ó. Olha ali. Mano, tô passando todo mundo. Ah, Unix. Que passou o nós, que ele já. É, Unix. Toma ali. Toma ali. Toma ali. Toma ali. Não foi tão rápido que a gente passou. A gente vai passar mais de novo. Rapaziada. Mas é isso, mano. O carro tá nervoso, tá ligado? Tá muito bom. Não tá falhando mais. Era isso que eu queria. Eu vou viajar com ele. Então, mano, vamos partir pra casa. Eu tô muito feliz, mano. Com o meu charlatinho. Mano, de boinha. Agora tem um... Tem um radarzinho aqui. Dá uma freadinha. Nossa, eu dou segunda. É, pra frear. Não tem tempo de freio. Aí, mano. Vamos de boa, filho. Vamos de boa. Ah, não entrou. Vamos partir pra casa, mano. Vira pra direita ali, ó. É, vamos partir. Ah, mano. Que pega no fundo, meu. Jesus, Maria e José. E qual o escape? Marinho tá vendo lá. Marinho, prego torto. Não, mas é só um pouquinho. Aqui o bagulho aqui, meu. Cachorro. Ué, o que que tava fazendo aqui em cima? Achou cinquentão, Renan. Ufa, graças a Deus. Dá um limpador aí. Coloca do lado o motorista. Léo, você vai devagar. Meu Deus. Ah, moleque, tô enxergando. Vira, vira daqui. Mais uma vez. Mais uma vez. Mais uma vez aqui pro lado. Deus do céu. Nossa. Derrubi. Derrubi. Caralho, não. Não, 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 não. Ficou tão bom aqui pra me enxergar, mano. Não, não. Era uma vez. Ah, não. Aaaaaaah. O limpa do céu foi em cima. Porque o limpa do céu foi em cima. Porque o limpa do céu foi em cima. É. Eu tava aqui o tempo todo. Mano. Não, eu não acredito que tava o tempo todo aqui. E o outro tá aqui, não? Não. Não, eu quero ver o outro inscrito, mano. Que eu não assisti esse vídeo. Não é possível que eu tava assim. Não, ele deve ter visto. Eu tava aqui o tempo todo aqui. Não tinha visto de merda. Deu primitinho agora. Ihuuu. Tô cargando o pé. Vá, vamo pra casa. Pô, velho. Vocês tão vendo que é tão demorado chegar onde tava o chevetinho. Já tava ficando de noite, velho. Mas a gente não chegou ainda. Sim. Já tava passando por tempestagem. Mas chegou... Era seis e meia da manhã, né, Léo? Já era seis e meia da tarde agora? É, mano. Vinte e quatro horas. Iuuu. Graças a Deus, viu? Dão Jesus. Pô, meu Deus do céu. Nunca demorou tanto. Nunca mesmo. A viagem, pelo amor deus. Vem. Vem. Vai bater no carro. Vem, vem, vem. Tá distante. Vem, 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 vem. Vem, vem. Vem, vem. Pode vir. Vem, Léo. Vem. Vem. Tá longe. Confira em mim. Se pegar, pegar no rabicho. Vem, vem. Ai, ai, ai. Ui, bateu. Vem, vem. 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 Eu tava indo na câmera. Vem, provavelmente. Vai ser top. Chega, tá bom, tá bom. Tá claro que tá bom. Chegou pra lançar o carro. Foi sem querer, né? Pegou no rabicho. Mentira. Eu pedi proposto. Ai, que froze, pode que fosse que tinha ainda aqui? Não, eu quis chegar bem perto. Tô, olha a sua câmera aí ó. Bateu, mano. Bateu no rabicho. Bateu! 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 Balançou! Bateu! 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 Vem! Vem! Eu vou... Pau! Só por causa do rabiste! Você acha que eu ia deixar você bater no seu carro? Você acabou de fazer isso! Não, mano... Puta merda, não dei muita pena. Vai, vai de novo, vai de novo. Mano, na moral, o carro chegou inteiro aqui em casa. Velho, na moral, esse carro é perfeito pra mim, mano. Meu? Mano, esse carro é perfeito. Esse aqui é lá de roubo. Fecha os vidros. É dezão pra ir numa montanha russa com emoção. É, mano. Conversível. Ah, foi nada, mano. Não gostei, não. Velho, na moral, ó que garagem, ó. Xerbetinho, mano, Land Rover conversível, Camaro e, velho, eu tenho 350Z que tem que arrancar esse Renanguei aqui e colocar o carro aqui. Mano, na moral, velho, que garagem, hein. Meu Deus do céu. Mano, consegui com sucesso trazer o Xerbetinho pra casa. Então é isso, rapaziada. Eu vou deixando esse vídeo pra vocês, espero muito que tenham gostado. Se você gostou, porque, ô, Renan, vai pra Porto Rico. Não, mano, tem tempo muito bom, mano. Tem que ficar previsão de chuva, um... Ah, um pingo de chuva. Não vou. Não vou. Não pode. Rapaliga. Rapaliga. Não pode. Rapaliga. 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 Não pode. É, rapaziada. Eu vou deixar esse vídeo pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe muito seu like. Se inscreva no canal. Se você não for inscrito, demorou. Valeu. Falou. Fui. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.